Arco! Arco! Aí, aqui, senhor! E aí, só mostraram! Para o meu amigo, você já me garante por aí, ó! Aí, a galera! Seguindo a nossa! A galera, a nossa! E aí, só mostraram! A galera, o meu amigo, você já me garante! Aí, só mostraram que証am esse negócio! Sadioca Matar, o meu amigo, você já me garante! Vem, vem, vem! напр...? Vem, vem, vem! Vem, vem! E aí, vem! Vem, vem! Vem! Vem, vem! Vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! 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 Se, se! Baia! Onde está a gente? Onde está a gente? Onde está a gente? Seja em nove, sabe? Onde está? Onde está a gente? Onde está? Tenta, 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 tenta! A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? O canto do Oconse, pelo, Pelo. Pelo ser um sau, eu ouro, eu douro, meu irmão. Não vou levar norco, não vou levar ao outro. Boa sorte, tipo, orquestão. O Barcos me sabe, não, na cidade de Lufthyr Ei, meu irmão, não há passe Não há nada, não há passe Não há nada, não há nada Apoio diz não que o Bresidente de Brasília, mas em verdade Não há nada, não há nada O Bresidente de Bresidente de Lufthyr Canto, canto, canto O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 Vamos lá.